E aí galera, beleza? Então, como a gente tá na reta final do ano aí, já é dia 11 de dezembro de 2020, final de ano sempre é a época de pensar e organizar o ano que passou e o ano que tá chegando, né? Então hoje eu separei 7 coisas muito importantes pra você organizar na sua vida agora, nesse final de ano. Porque não tem nada melhor do que fazer uma limpeza de fim de ano em toda a nossa vida, né? Organizar as coisas pra se preparar pra esse ano novo. E então, começando pelo principal que provavelmente vocês já imaginam, é limpar a nossa casa, né? Organizar a nossa casa, o destralhe de fim de ano, né? Que tem um significado mais importante, né? Que é basicamente organizar a nossa casa, limpar, tirar toda a sujeira, poeira, fazer aquela limpeza geral na casa. Na cozinha, ver o que tem de alimento sobrando, alimento estragado, congelado há muito tempo. Ver o que tem dentro da geladeira que tá estragando, molhos, temperos e coisas que você não usou. Eletrodomésticos que você comprou e acabou nunca usando, que é dinheiro parado que você pode vender. Só na cozinha você vai perder um bom tempo organizando as coisas, provavelmente. E muitas outras coisas mais. Produtos de limpeza que você foi acumulando, panos quando você tem demais. Livros. Olha todos os livros que você tem lá pegando poeira, que tá só como decoração, que você pode se desfazer, que você pode doar, que você pode vender. Deixa só os livros que você vai de fato ler de novo ou quer emprestar pra alguém no futuro. A organização da nossa casa, ela manda uma mensagem pra gente mesmo que a gente tá se preparando pra ter um ano melhor, mais organizado. E ainda dentro de casa entram as nossas roupas, né? Isso é uma coisa que eu comento aqui frequentemente, de destralhar as nossas roupas, ter um guarda-roupa minimalista. Que é basicamente tirar tudo o que não te serve de roupas que você guarda. Porque, ah, uma hora eu vou voltar a fazer academia, isso aqui vai me servir. Ou eu emagreci muito, mas eu gosto tanto dessa roupa. Manda embora. Coisas que não te servem. Roupas que você não usa também. Tem aquela velha tática do cabide, né? Que eu sempre falo de colocar o cabide invertido. E quando você utilizar, virar o cabide pra saber o que você usa de fato. Porque tem gente que tem tanta roupa que nem sabe o que que usou, quando que usou, a última vez que usou. Analisa todas as suas roupas. Pega peça por peça. Tipo o Mary Kondo mesmo, assiste o seriado. Pensa quando foi a última vez que você usou. E também o porquê que você comprou ela em primeiro lugar. Pra você não cometer o mesmo erro de novo. Roupas estragadas, manchadas também. Veja se não tem conserto. Me tenta reutilizar pra pano de limpeza. Ou separa junto com as roupas que não servem. E que você não usa pra doação. E só as roupas já fazem muita diferença na hora de a gente tomar essa decisão. Que é o que que eu vou vestir hoje, né? Por isso que eu sempre uso as mesmas roupas. Que pra mim é simples. Eu abro o armário, pego a que tá em cima. E tô pronto. O terceiro ponto é o seu dinheiro. Esse final de ano é um momento muito oportuno pra você analisar. Todo o dinheiro que você gastou esse ano. Fazer uma revisão dos seus gastos. Das suas contas mensais. Ainda organizar as contas que você ainda tem por pagar. As contas futuras que você tem pra pagar. Criar um orçamento. Pra se preparar melhor pra todos os meses. Um orçamento de casa, né? O que que você vai gastar em alimentação, em transporte, em estudos, em contas. Criar um orçamento no início do ano é muito bom. Porque quando a gente tá no meio do ano, no meio daquela confusão toda. Fica muito difícil. E dentro de criar um orçamento você também cria um plano para investimento. Pra guardar dinheiro basicamente. Parta daquela regra que eu falei de guardar pelo menos 10% de tudo que você ganha. Se você fizer isso, só isso, já vai ser uma grande evolução. Comparado a não fazer nada, né? Relativo a investimentos e a guardar dinheiro. E o quarto ponto que você precisa organizar é o seu tempo. Tenha em mente que você precisa tratar o seu tempo como você trata o seu dinheiro, né? Você precisa ter um orçamento de tempo. Saber quanto tempo você gasta trabalhando. Por que que você gasta tanto tempo trabalhando. Quanto tempo você gasta de lazer. Por que que você gasta tanto tempo em lazer. Se é realmente necessário. Porque às vezes acaba faltando tempo pra se exercitar. Então faça esse orçamento de tempo pra sobrar mais tempo. Crie tempo pra se exercitar. Pra passar mais tempo com a sua família. E passar menos tempo perdendo tempo nas coisas que não importam. Porque o final de ano normalmente é uma época em que a gente percebe muitas coisas, né? O que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. É uma época reflexiva. Então é muito importante pensar no lado do tempo, né? Quanto tempo eu perdi fazendo cada coisa. E o que eu queria ter feito com o meu tempo que eu não consegui fazer. Pra, de fato, fazer no ano seguinte. O quinto ponto é o seu trabalho. Independente se você é funcionário. Se você é dono de empresas. Se você é influencer. Qualquer tipo de trabalho. Você precisa se organizar. Otimizar o seu trabalho. Que tá diretamente atrelado à questão do tempo. Quando você otimiza o seu trabalho. Você trabalha menos. E é mais efetivo. Então você organiza as suas tarefas. Que você tem pra fazer. Que são recorrentes. Tenta criar sistemas. Tenta criar templates. Que são arquivos base, né? Pra você não precisar criar tudo do zero sempre. Também já organiza a sua lista de tarefas. Que você tem pros próximos dias, semanas, meses. Caso seja possível. As tarefas pendentes, né? As pendências que você tem. Coisas que você fez pela metade. E uma outra tarefa. Que é extremamente importante. Fazer um destralhe nesse fim de ano. Se você é uma daquelas pessoas que tem uma caixa de e-mail com 7 mil e-mails dentro. Você vai tirar uma tarde. E limpa o e-mail. Pelo amor de Deus. Não tem coisa mais agustiante do que uma caixa de e-mail lotada. Tenta ir pra tática do Inbox Zero. Se descadastra de todas aquelas newsletters de coisas aleatórias que você se inscreveu. Todos os sites. Desativa a notificação de Facebook, de Instagram, de loja online. De qualquer coisa que você tiver no seu e-mail. Mantenha o e-mail como uma forma de contato. Algo que seja simples de chegar até você. Porque o e-mail é a melhor forma de contato que você tem. Porque o e-mail é a única plataforma que entrega de fato pra todo mundo a informação. Então ele é muito importante de estar organizado. Porque cada vez que você abre um e-mail com tantos e-mails na sua caixa de entrada. Você vai sentir lá dentro. Meu Deus cara, um dia eu preciso arrumar isso aqui. Então já pega e já arruma de uma vez. Dentro disso entram os arquivos digitais. Que é o número 6. Que é aquela coisa que você passa o ano inteiro dizendo que não tem tempo pra organizar. Suas fotos. Seus vídeos. Livros digitais. Os e-mails, como eu acabei de falar. Que entra dentro do trabalho, mas também entra nos arquivos digitais. Todas aquelas coisas que você organizou nos seus favoritos. Que você queria comprar. Deleta tudo. Quer uma dica? Se você tem uma lista de compras nos favoritos. Clica com o botão direito. Delete. Se você fizer isso, você nem vai lembrar o que estava naquela lista. Primeiro de tudo. Claro, se for uma lista de livros. Organiza direitinho ali. Coloca na Amazon. Dentro da Amazon lá mesmo. Faz uma lista de desejo. E é isso. Mas arquivo digital. Área de trabalho bagunçada. Arquivo duplicado. Tenta minimizar o máximo de arquivos possíveis. Uma coisa que eu faço. Eu tenho um limite pessoal. Porque o meu MacBook tem 120 GB de memória. De armazenamento. Então eu tento ocupar no máximo 40 GB dessa memória. Sendo que são 20 GB só para o sistema. E 10 GB só de aplicativos. Editor de vídeo. Editor de fotos. E etc. Então eu só uso 10 GB de arquivo. Que basicamente são as músicas que eu tenho. Que eu uso aqui no canal. E os templates. Como eu falei. De arquivos que eu faço frequentemente. Que eu não preciso criar do zero. E basicamente é isso. O restante. Quando eu tenho foto para editar. Joga para dentro do computador. Edita as fotos que eu preciso. Depois eu organizo no Google Drive online. E tiro do computador. O que não é usado. No dia a dia. Você joga em um armazenamento na nuvem. Ou no HD externo. Que eu não indico muito. Porque é muito perigoso confiar. Em hardware físico. Porque ele falha. E falhar um HD com sei lá. 60 GB de foto. Que nem tem o meu Google Fotos. Eu ia ficar muito insatisfeito. Porque são tipo 15 anos de fotos que eu tenho. Então eu uso o Google Fotos para isso. E um adendo dentro do Google Fotos. É filtrar também as fotos que tem lá. Porque a maioria das vezes. A gente tira 10 fotos iguais. Uma dica minha. É fazer mês a mês. Tira hoje. E organiza as fotos de janeiro de 2020. Depois de fevereiro. Tu pega e faz em um outro dia. Porque toma muito menos tempo do que a gente imagina. E um outro detalhe. Isso aqui ó. Organiza o teu celular. Os aplicativos que tu não usa. As milhares de fotos que tu tem de coisas do dia a dia. Porque eu. Que sou uma pessoa minimalista. Já tiro muitas fotos. As vezes vem uma coisa na rua. Tira a foto. As vezes eu vou no mercado comprar alguma coisa. Tiro foto. Pergunto para a Carol se é isso aqui que ela quer. E tudo isso fica no celular. A gente nunca apaga na hora. Então. Tenha. Esse momento de organizar o seu celular também. Porque boa parte da sua vida digital está toda aqui dentro. E por último. O sétimo ponto que a gente precisa organizar nesse final de ano. É a nossa mente. A nossa cabeça. Tirar um tempo. Para meditar. Para pensar. No ano que passou. Em tudo que a gente fez. Em tudo que deu certo esse ano. Não pensar só no que deu errado. Pensa um pouquinho no que deu errado. O porquê que deu errado. E como você faz para não dar mais errado. Mas foca no que deu certo. Seja grato pelo que deu certo. O que você alcançou. Do que você queria. E o que faltou você alcançar. E pensa. Por que eu não alcancei isso? Que é basicamente toda a questão das metas. Eu vou fazer um vídeo só sobre metas de final de ano. Porque é um assunto bem complexo para a gente conversar. Mas enfim. Reveja as metas do ano. O que você alcançou. Fique feliz por ter alcançado. E pense por que você não alcançou o que faltou. Tire um tempo para organizar a sua mente. Pensar em tudo que está te incomodando. Tudo que está tirando a tua paz. Que está te deixando ansioso. Que está te deixando estressado. O que está te incomodando no seu relacionamento. No seu trabalho. Tudo o que está tirando o teu equilíbrio mental. A tua paz. Você precisa organizar. Para começar um ano novo. Com o pé direito. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou. Deixar o seu like. E se inscrever no canal. E eu estou com uma toalha na mão. Porque está um calor. E eu estou só aqui. Porque o ar-condicionado eu deixo baixinho. Para não interferir no vídeo. Para a qualidade do áudio ficar boa. E é isso. E até domingo. E valeu. E... 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 Tchau, tchau.